As trevas foram embora já! Os inimigos que lutaram contra essa igreja Ele é inimigo que luteava contra a igreja Já caiu por dentro! Já caiu por dentro! A legião se foi! Ele chegou embora de Deus! Ele caiu! Ele é inimigo que luteava contra essa igreja! Ele é inimigo que luteava contra essa igreja! Boa, aleluia! Aleluia! O profeta Elias é um homem muito depressivo! Ele passava por lutas e se escondia na caverna! E Deus falou com ele assim, sai da caverna! Eu vou tratar com Deus aí! Essas trevas vão embora! Come uma comida aqui! Come uma comida aqui! E ele disse assim, come uma comida! Ele comeu um pão! E com o pão! Bebeu água! E com a força daquela comida! E com a força daquela comida! Ele caminou 40 dias sem parar! Ele caminou 40 dias sem parar! Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? A palavra de Deus! A palavra de Deus! A palavra de Deus vai te levantar! A palavra de Deus te vai levantar! Vai te tirar dessa caverna! Te vai sacar da cueva! Essa depressão! Te vai sacar da depressão! A luz quando chega! A luz quando chega! As trevas não podem prevalecer! As trevas não prevalecem! E Deus está falando contigo! E Deus está falando contigo! Come essa comida aí agora! Come uma comida! Você vai tratar muitos dias com ela! Vai sacar muitos dias com ela! O Senhor está me dizendo aqui agora! E o Senhor me disse agora! Com o poder desta mensagem! O poder desta mensagem! Deus vai dar força para muitos dias para você! O rei Davi é um mundo em que passaram muitas lutas também! O rei Davi era um dos homens que passaram muitas lutas também! Mas a Bíblia diz que ele se fortalecia no Senhor e ao Deus! Mas a Bíblia diz que ele se fortalecia no Senhor e ao Deus! Às vezes uma vez o rei Davi foi e tomou a família dele toda! Ele se fortalecia no Senhor e ao Deus! Ele se fortalecia no Senhor e ao Deus! E ele se fortalecia no Senhor e ao Deus! E ele aproveitava para escrever Salmos! E ele aproveitava para que o rei Salmos! Mesmo nas trevas! A luz brilha na vida do homem! Era para ele estar desesperado! Era para estar totalmente desesperado! Saúl o perseguia! Saúl o perseguia! Tentou matar ele três vezes! Mas Davi se derramava na presença de Deus! E Deus ia dando graça para ele! E eu lhe dava graça! E dizendo ao coração dele! E essas trevas! E essas trevas! E essas trevas! E essas trevas! Tentada para terminar! E adivinem uma fecha exata para terminar! O livro de Apocalipse diz! Em o livro de Apocalipse diz! Tendrei uma tripulação de dez dias! Tendrei uma tripulação de dez dias! Mas ser fiel até a morte! E gardiei a coroa da vida! O que isso significa? O que isso significa? Que Deus é que sabe o tempo da nossa dor! Que Deus é que sabe o tempo da nossa dor! É Deus que sabe o tempo da prova! É Deus que sabe o tempo da prova! E você tem que reclamar! Ainda que não seja gritando com a boca! Ainda que esteja gritando com a boca! Mas dentro do seu coração! Você diz para Deus assim! Enquanto a palavra está sendo pregada! Eu creio que tu estás aqui! Diga-se ao Senhor que eu creio que tu estás aqui! E tu sabe o meu problema! Eu clamo a ti nesta manhã! Jesus, Filho de Davi! Pense em forma do meu problema! Volta-me e toca agora onde eu estou! E eu vou receber a cura e a alimentação! E Jesus voltou! E perguntou para o cego! O que você quer que eu te faça? E ele diz, o que? Que é o que ele queria? Jesus sabia o que ele queria! Com certeza sabia! Mas existe uma lei espiritual! Que o homem tem que orar! Que o homem tem que orar! E falar para Deus onde está doendo! A gente chama de lei da especificidade! Lei das coisas específicas! Isso que chamamos de lei das coisas específicas! Você tem que falar onde ele atou! E Jesus perguntou onde dói! O que eu posso fazer para te andar! E o servo de ele igual a valor! E o Senhor de ele igual a valor! Eu quero vir! Porque tem gente que fala assim! Senhor, me dá uma bênção! Não! Tem que falar o que quer! Tem que falar para Deus onde está doendo! Tem que falar para Deus onde está doendo! Deus sabe! Mas a gente tem que falar! Deus sabe! Mas a gente tem que falar! Isso está escrito em Mateus 7! Isso está escrito em Mateus 7! O que a Matias dizia? Pedi, pede, reservations! Dardo, para contrary! Pedi e darei! leftover! Buscadores ebajes! Batei e abri stososar! Por superar! E os mais é? Porque todo o que pede, recebe! Porque todo o que pede, recebe! Todo o que pede e recebe! E tudo o que pede e encontra! E todos o que pede a porta, ela não ab рай! Quem vai passar a pedir nessa noite? Quem sai a Seriously? E o partilho falou Eu quero ver E Jesus falou Então veja E ele abriu os olhos E a primeira visão que ele teve Não foi o sol Não foram as estrelas Não foram os pais Não foi o amigo dele Mas foi o príncipe da paz Foi o conselheiro Foi o pai E Deus está abrindo os olhos espirituais De pessoas E a primeira coisa que você vai ver Dentro da igreja do Senhor Não é uma possível namorada Não é um pregador Não é um pastor elenco Mas é o príncipe da paz E ele pode glorificar Aleluia Oh glória a Deus Havia muitos leprosos naquela época E Jesus curava a lepra de todos eles E Jesus curava a lepra de cada um de eles E para finalizar a minha mensagem E para encerrar a minha mensagem Jesus chega novamente no igreja Jesus chega novamente no igreja E chegando ali Um homem estava morto E a quatro dias E as pessoas falaram assim Ele não podia ter evitado a morte desse homem Ele não podia ter evitado a morte desse homem Porque deixou morrer Agora já faz quatro dias O corpo já está entrando em estado de putrefação Agora fica complicado o milagre Não existe nada complicado para o Senhor O livro de Jeremias diz Haverá coisa demasiadamente difícil para mim Não há nada difícil para Deus Eu não sei quanto tempo que você ainda está buscando Eu não sei quanto tempo que essa doença está no seu corpo Eu não sei o que o médico te diz Eu também não sei o que o seu marido te diz Mas eu sei que o Jesus de Lázaro está aqui na sala E o que Jesus fez? Chegou no enterro Chegou no enterro Já tinha quatro dias que estava morto E a irmã de Lázaro Marta Como se o Senhor chegasse antes Isso não teria acontecido E Jesus fala com Marta Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Viverá E Marta ouviu aquela palavra E Marta ouviu aquela palavra Não entendeu muito bem Marta não entendia tanto Achou que Jesus ia ressuscitar no último dia Criou que Jesus não ressuscitaria no último dia Mas Jesus surpreende a Marta E Jesus quer te surpreender nessa manhã Jesus quer te surpreender nessa manhã Quem pode receber essa palavra? Quem pode receber essa palavra? E ele disse Lázaro E as pessoas pensaram Está conversando com o outro Estranho isso Isso é espiritismo Tem gente que não compreende O adiante de Deus Se você entrou aqui com um problema Que você já pensou Já morreu esse problema Não tem esperança Para você ir lá E Deus começa a falar Com seu coração Que ele pode resolver o seu problema Começa a achar Que não é Deus Que você está falando Na nossa igreja Tem muitas pessoas Com problema no útero As trompas no ovário E o médico tinha dito Você não pode ter filho De jeito nenhum Não vai engravidar E começar a fazer Um banho de oração E hoje tem os seus bebês É disso que eu estou falando Hoje Ainda que esteja morto Viverá Talvez alguém na sua casa Está nessa situação Está meio morto Não quer saber de nada Mergulhou nas drogas Mergulhou na bebida Está igual Já morto há vários dias Mas Jesus está falando Contigo E está ali falando Com o seu familiar Através de você Quem crece? Quem está intercedendo Pela família? Eu tenho uma palavra Eu tenho uma palavra Que eu tenho uma palavra Intercedendo Com a sua família Deus é o Deus De perto Deus é o Deus De perto E o Deus De longe Deus está fazendo A obra lá Enquanto você busca Enquanto você chora Enquanto você fala Em línguas Enquanto você sente O arrepio de Deus Enquanto você se próxima A Deus Enquanto você está Trabalhando o ar Na tua casa Porque para ele Não existe o impossível Marta aclamou Diante de Deus E Deus está visitando O morto no túmulo Você é a Marta hoje E Jesus está visitando O Lázaro Que ficou E Jesus está visitando O Lázaro Aplausos 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 E Jesus disse Lázaro Lázaro Vem para fora Vem para fora Agora Agora E o morto Enfachado Enfachado Con as vendas Deitado Ouviu a voz De Deus Até morto Pode ouvir a voz De Deus De repente Você está Meio morto Na fé Mas Deus está Fazendo você Entender a voz De Ele Hoje E Ele Foi levantando Abriu o olho E começou A andar E que tiraram A pedra E Lázaro Apareceu E Marta O abraça E Maria O abraça E Jesus O abraça E Jesus O abraça Novamente O enterro Que o resta E Deus está Falando contigo Hoje Não se esqueça Jamais Esse enterro Da tua vida Essa solidão Esse sentimento De fracasso Esse sentimento De frustração Jesus De Lázaro Está aqui E Ele está Dizendo Sai Dessa Cadena Vamos Viver Vamos Você tem Promessa De Deus Eu vou cumprir A obra Na sua vida Sai Lázaro Vem Para fora E receba O poder Aplausos Mateus 11 Mateus 11 28 Vinde a mim Vocês Que estão Cansados De sobrecarregar E eu Os alegria De Ele Que eu Os alegria Descansar O que é isso? É a luz No meio Das prévias Deus traz O alivio Para nós Traz O consolo Para nós E garante A nossa vitória O salmo De número 23 O Senhor Deus Diz assim Ainda que você Passe pelo vale Da sombra Da morte Você não vai Temer mal Algum Porque a minha Vale O meu cajado Te consola Te confundirá Malento Quem está Passando Pelo vale Da sombra Da morte Nós passamos Mas a vara E o cajado De Deus Vão te consolar A vara É a correção A vara É a correção E o cajado É a destruição Na palavra Ela nos mantém Em pé Ainda que esteja No vaga Da sombra Da morte A gente Não tem medo Porque a gente Confia no pastor E o bispo De nossas almas Que é o Senhor Jesus E hoje Ele está Falando contigo O meu consolo Está descendo Sobre a sua vida Quem acredita Quem acredita O profeta Isaías Diz Que ainda Que a gente Passe pelas Águas Ainda que Passemos Pelo fogo A água Não vai Nos afogar E o fogo Não vai Nos queimar Porque o Senhor Entra conosco Na forma Alemã Eu quero orar Pela tua vida Hoje Sabe que eu vou Orar aqui Eu só quero orar Porque está Sentindo Que está Passando Pelas Ceredas Eu só quero orar Quero que sean sinceros Quero orar Por aquelas Personas Que estão Sentindo Que as tinieblas Estão sobre eles Estão passando Por as tinieblas Porque quando eu Paso A luz de Deus Vai brinhar A tua vida Fica de pé Por favor Que as tinieblas Que as tinieblas Por favor